Qual a melhor atriz? Amy Stone vs. Natalie Portman A gente vai ter duas opções E a gente vai ter que explicar o porquê Então vamos direto pra você entender A gente vai escolher entre um ou outro E vai ter que argumentar E tem que ser unânimo A gente tem que concordar com a escolha Que for feita Vamos para a próxima categoria No próximo round Qual a melhor atriz? Amy Stone vs. Natalie Portman Melhor atriz A gente tem a Natalie Portman Na minha opinião Um dos filmes mais fantásticos Dos últimos tempos Cisne Negro Nesse filme ela assim Zerou a carreira de atriz Mas ela não dançou No filme Era efeito especial Então acho que a gente tem que descreditar A construção que ela fez Porque na verdade Ela não virou um cisne de verdade Mas tá ligado o que eu tô falando Que ela foi bem criticada Pelo fato de Uma cena de dança Foi colocada o rosto dela digitalmente Numa dança ali Pelo amor de Deus O trabalho de construção De personagem que ela fez A entrega pro personagem O fato dela Dela mostrar facetas diferentes Do mesmo personagem O trabalho primoroso Fantástico E é uma atriz que começou Começou na carreira mirim Lá com o Leon O profissional Já desde criança Fazendo Dando Sei lá Mostrando que é uma atriz Com potencial E é difícil Você ser um ator Criança bom E continuar a carreira Pra sempre Porque o que faz Um bom ator mirim Assim é sorte Não é necessariamente Capacidade de atuação Eu já falei até Nos bons companheiros Que ator mirim É muito da direção Muito do Claro que a pessoa pode ter um dom Alguma coisa que vai ter uma facilidade maior Mas eu acredito que tipo Com o tempo Isso vai muito também Se a pessoa entende Se a pessoa entende o ofício Se ela quer aquilo pra ela E realmente é muito raro A gente ter esses exemplos Faz sentido E a Amy Stone A gente tem Uma atuação que eu gostei muito dela É em Birdman Sim A gente tem em Birdman Que ela foi O destaque Eu uso direto Aquela camisa do Birdman Com a frase dela Inclusive Mas realmente A atuação da Ellen Birdman Meio que chamou a atenção Por ser um personagem Coadjuvante Que tem algumas Rouba a cena Totalmente E tem textos Interessantes Em plano de sequência Também Em plano de sequência Muito Bom Ela tem outros filmes também Histórias Cruzadas O Help Que eu também achei A atuação dela Bacana Cara Até os filmes do Homem-Aranha É verdade O incrível Homem-Aranha É a antiga namorada É a Gwen Stacy E ela E assim É um filme Eu acho que esse filme É uma porcaria completa Eu assisti o primeiro Os dois Mas ela faz um trabalho fantástico Ela tem Enfim A carreira dela inteira Ela fez alguns filmes Do Woody Allen Enfim A atuação dela Por vezes É uma atuação Básica Eu acho que ela não se Não vou dizer que ela não se entrega Porque ela se entrega Mas Eu acredito que ela não é Tão versátil É Eu também acho Eu sempre vejo a Emma Stone Mas não que isso descredite ela Como atuação É isso Mas É A Natalie Portman Eu acho que ela Que ela tem um aspecto mais Jake Gyllenhaal Que eu acho bacana Isso é verdade E Michael Fassbender Que é De De mergulhar naquele universo Que Do filme E trazer uma coisa completamente Diferente da personalidade dela É Do que a gente conhece dela Como artista Como celebridade até Sim é verdade Eu também acho Cara Por mais que assim A Emma Stone Tem uma característica muito interessante Em atores também Que a gente nunca fala quase Que é o próprio carisma Sim Ela é muito carismática Ela é muito carismática E o ator quando tem carisma E as entrevistas que ela dá É muito divertido Ela parece uma pessoa mais legal Que a Natalie Portman Isso é verdade Tipo assim Você gostaria de tomar cerveja com ela Me chama aí Me chama aí Emma Vamos tomar cervejinha Vamos tomar cerveja Alina Augusta Mas Cara Eu tenho que concordar com você Eu acho que Nesse quesito A Natalie Portman Ganha É Porque ela fez Ela teve mais oportunidade Talvez de mostrar E capacidade Habilidade A Emma Stone é novinha Tem vinte e oito anos Vinte e nove anos Sim Ela vai ser Em Jack Agora ela é outra pessoa Tem enfim Uma infinidade de filmes Closer Que ela É bem mais nova Mas já demonstra Em Closer É outro filme fantástico dela Sim É um filme muito bom O pior filme dela Star Wars Episódio 1 Que ela é a rainha amidala Mas fechamos a talipódia Mas Espero que você tenha curtido Se você ainda não assinou O canal do Sérgio Entra lá em Projeto Ator Em algum lugar Tá aqui na tela Não tá? Projeto Ator Projeto Ator É muito fácil Projeto Ator Sérgio Barreto Que vai aparecer A gente tem vídeo juntos lá A gente tem Tem vários vídeos lá Tem vários vídeos Vários vídeos É só procurar Que vocês vão achar E aí a gente tem também E tem os links aqui embaixo também E é isso pessoal Se você ainda não se inscreveu aqui Inscreva-se no canal Ou curta nossa página no Facebook E é isso A gente se vê no próximo Abraço Até mais A gente se vê no próximo A gente se vê no próximo